Lá em 2017, quando eu tinha meu outro canal de FNAF, eu postava vídeos todos os dias. Sim, eu já tive essa época de postar vídeos todos os dias. E como eu não tinha um PC, ou um celular muito forte pra gravar o que eu quisesse, na verdade, eu só tinha um tablet que não era muito bom pra rodar alguns jogos, pelo menos o jogo e o gravador ao mesmo tempo, e um notebook que eu ganhei mais tarde que não rodava jogo nenhum. Então para gravar algo, eu tinha que ficar vasculhando todo canto da internet, para encontrar algo que eu pudesse gravar. E para achar conteúdo, tinha dois lugares que eu frequentemente visitava, um sendo a game de Ulti, e o outro, o Play Store. Hoje em dia, nós temos muitas fangames de FNAF para celular, então é menos difícil de criar conteúdo hoje em dia. Só que lá em 2017, não era assim. Poucas fangames ganhavam portas para celular, algumas fangames feitas para celular não tinham toda aquela qualidade, não que eu me importasse muito com isso. E nessas minhas pesquisas diárias em busca de conteúdo, eu encontrei um jogo. Um jogo que naquele tempo eu tinha achado peculiar. A primeira coisa que eu já notei de cara foi que, diferente de todas as fangames que estavam ali no Play Store, essa aqui em específico, as fotos que acompanhavam o jogo estavam em japonês, e tinha um macaco com a macapa do jogo. Na época, eu até cheguei a baixar e jogar para um vídeo, só que esse vídeo... nunca saiu. Eu não me lembro se meu notebook tinha dado algum problema, e eu acabei não postando esse vídeo, já que consequentemente eu devo ter o perdido, ou se era algum outro motivo, não lembro. Mas ele nunca saiu. E ok, os anos foram passando, mudei de conteúdo e de canal também, só que enquanto o tempo passava, o nome desse jogo nunca saiu da minha cabeça. Tanto que esse vídeo só está saindo porque eu lembro o nome disso até hoje. Então, eu quero conversar um pouco com vocês sobre isso aqui. Hoje em dia, se você for procurar esse jogo no Play Store, você não o encontra mais. Parece que o desenvolvedor desse jogo acabou saindo há um tempo já do Play Store. Pesquisando o nome desse jogo no YouTube, o que se encontra é apenas um punhado de vídeos. Vamos procurar no Google, e ver o que encontramos sobre esse jogo. O nome desse jogo era Six Nights at Cursed House. Pesquisando sobre, não tem muita coisa. Apenas links de downloads, como Navigar Pure, por exemplo. E tipo, encontrar qualquer coisa sobre esse jogo é muito complicado. Se você digitar Six Nights at Cursed House, você não encontra quase nada sobre. Tanto que pra achar algo, eu tive que colocar aspas no começo e no fim da pesquisa, para eu poder filtrar e achar alguma coisa. No site do Apicapure, diz que foi feito por um tal de Terry. Pesquisando sobre os outros jogos dele, temos algumas coisas interessantes. Como esse jogo aqui, School Life Simulator 1 e 2. Jogos desses que fizeram um bom sucesso. Tem outros jogos também, como esse Dead Brief, e esse sobre poses, e mais alguns outros. Buscando no YouTube sobre o School Life, eu cheguei em um canal interessante, chamado Oteal Game. Olhando a aba de sobre desse canal, você encontra as redes sociais dele, todos com o arroba de Terry. Então é óbvio que esse Dev mudou de nome. Antes se chamava Terry, e agora, Oteal Game. Esse é um canal onde é postado trailers, e atualizações dos jogos feitos por ele. Trailer como o do próprio School Life, Dead Brief, e Love Love School Days, que é um jogo mais recente dele. Mas, eu notei algo. Aparentemente, os jogos mais antigos dele, não possuem trailers, ou atualizações, como o próprio Six Nights. Pegando o link do canal dele, colocando no Wayback Machine, não é possível achar nada. Mesmo constando que o canal existe, desde 6 de outubro de 2011. Mas então eu decidi colocar uma outra coisa lá no Wayback, o link do perfil dele no Play Store. E eu consegui achar algumas capturas. A primeira sendo de 28 de maio de 2012. Nessa primeira captura ele não tinha nada ainda. Apenas esse SoundTube, que pelo que eu vi era um aplicativo de criar playlists no YouTube. E essa garrafa, que parece ser um aplicativo onde você coloca uma mensagem dentro de uma garrafa, e ela fica vagando pelo mar. Show. Indo lá pra 2013, outros quatro aplicativos surgiram. E aqui, é onde esse desenvolvedor começou a lentamente criar apenas jogos. Como esse aqui. Onde pela descrição, você tinha que fazer uma mesa voar bem longe. E quanto mais longe ela fosse, mais pontos você ia ganhando. Eu até consegui achar umas imagens no Google pesquisando o nome do aplicativo, mas eu não sei se é realmente esse. Também tem esse aqui, que aparentemente é um jogo onde você tem que tacar presentes de cima de um prédio para uma criança. De novo, eu também consegui achar algumas imagens sobre. E eu acho que realmente é esse aqui, pois bate com a descrição. Tem esse aqui sobre o Natal, onde você tem que arremessar presentes do Papai Noel com um shilling. E por último, mas não menos importante, tem esse, de uma antena de rádio. E esse foi o único que eu não consegui encontrar nada sobre. Sério, nenhuma imagem, nenhum site de download, nada. Provavelmente deve ter um. Só que como eu não sei japonês, não tem como eu achar facilmente assim. O mais perto que eu consegui achar foi isso aqui. Agora vamos pra junho de 2017. É aqui onde as coisas começam a ficar interessantes. Todos os aplicativos que nós conhecíamos foram deletados ou privados. Só que agora... Dois outros jogos apareceram. Esse Estudant Consul e o Six Nights at Cursed House. Parece que esse desenvolvedor passou por uma reformulação, e todos os jogos e aplicativos de antes foram excluídos. Indo pra maio de 2019, outra coisa acontece. Três outros jogos surgem. School Life, Dead Brief e Hotar. Hotar sendo o daqueles jogos de bolinho onde você não pode quebrar o lado vermelho. O Dead Brief sendo o jogo de terror com colegiais. E o School Life sendo o simulador de escola. E indo pra 2021, o Hotar some e aparece o Idol VTuber Life. Basicamente o simulador de lives de VTuber. Mas enfim. Eu mostrei tudo isso porque... Esse jogo Cursed House, ele é muito antigo. Sempre lançado lá em 2015. Seria essa a primeira fangame japonesa de FNAF? Fica a dúvida. Mas o que importa é que... Esse jogo, e alguns outros, foram excluídos por algum motivo. Até onde eu sei o Six Nights at Cursed House, ficou só dois ou três anos no ar. De 2015, até 2017. Ou até 2018. Só que eu não sei dizer. Porque no Wayback, não tem nenhuma captura de tela de 2018. As capturas do Wayback ficam pulando de dois em dois anos. 2017, 2019, e até 2021. Que foi a última captura que nós tivemos. Mas, por que foi excluído o Six Nights? Porque na época que esse jogo foi excluído, o desenvolvedor ainda se chamava Terry. Será que ele não queria ter mais alguma relação com esse jogo? Só queria focar nesses jogos mais puxados para simuladores? Não sei. Eu também consegui achar uma captura da tela da página do jogo dentro do Wayback Matine. E lá tinha a data do último update. 20 de maio de 2015. Sendo que essa captura é de 29 de maio de 2017. Seria essa a data de lançamento do jogo? Voltando lá para aquele canal do YouTube, por ele eu decidi entrar no Twitter do criador. Indo lá, eu decidi pesquisar se havia algum tweet sobre essa obra. O único problema é... Eu não sei o nome japonês desse jogo. E esse dev, ele só posta tweets em japonês. Se nós colocarmos o nome inglês para japonês no Google Tradutor, dá isso aqui. Pesquisando se o perfil já tweetou sobre isso alguma vez, não é possível achar nada. E se tiver, possivelmente o nome está errado. Já que em japonês deve ser outra coisa, e não isso aqui. Tentei também só pesquisar a palavra Six, só que em japonês, e não deu. Indo na aba de mídia desse perfil, não é possível encontrar nada relacionado ao jogo também. Só dá para encontrar apenas coisas sobre o School Life, e um dos novos jogos dele. E a conta diz que ingressou em junho de 2010. Ou seja, ou essa conta nunca falou sobre esse jogo, ou todos os tweets antigos dessa página foram deletados. Junto também com os tweets sobre Cursed House. Para retirarmos essa dúvida, podemos usar o Wayback Martini novamente. Mas não tem nada sobre esse jogo relacionado. Porém, tem uma outra coisa que eu ainda não usei. O Yandex. O Yandex já apareceu algumas vezes aqui no canal. O Yandex, para quem não sabe, é um navegador russo. E o mecanismo de pesquisa dele mostra bastante coisa. Colocando o nome do jogo lá, não é possível encontrar muita coisa também. Apenas quatro imagens. Que são as imagens lá da página do Play Store do jogo. E a foto do aplicativo. Nada de novo. Porém, o que eu quero destacar é que a foto do aplicativo, ele tem como referência um site japonês. Esse site em específico, eu não sei sobre o que é. Minha aposta é que seja uma espécie de APK Pure. E entrando no link da foto do aplicativo, é possível encontrar o nome japonês desse jogo. Estamos avançando. Esse nome se traduz para A Maldição da Família Yamamura. Fuga da Terrível Casa Abandonada. Ou seja, nada a ver com Six Nights at Cursed House. Com esse nome em mãos, eu decidi colocar no Google. E já que colocando no Yandex, eu achei algumas coisas bem bizarras, que não tinham nada a ver com o que estamos pesquisando. Buscando sobre isso no Google, e indo em imagens, eu encontrei essa outra imagem aqui. Essa é uma imagem nova que não tínhamos visto antes. Entrando no site linkado a essa imagem, nós chegamos a esse site também japonês chamado AppLion. Onde lá nas imagens eu postei exatamente essa. Pesquisando também utilizando essa imagem, eu não pude encontrar nada. Essa daqui parece ser apenas uma imagem que não chegou a ir pro Play Store. E o que me interessou aqui também foi o nome da pessoa que postou esse jogo. Pois não era Terry ou Otyel Game. E sim, Teruaki Okano. Provavelmente esse foi o primeiro nome que esse desenvolvedor utilizou para seus jogos. Primeiro foi Teruaki, depois Terry, e por último, Otyel Game. Eu até encontrei uma notícia sobre o novo jogo dele. Onde no final estava lá. Esse jogo está sendo desenvolvido por Teruaki Okano. Também conhecido como Otyel Game e Terry. E pra quem está se perguntando, sim, eu peguei o nome japonês que eu encontrei e coloquei no Twitter. Para ver se eu achava alguma coisa. Mas nada também. É muito estranho não achar quase nada sobre esse jogo na internet. Na verdade, não tenho do porquê achar também. É só um jogo baseado em FNAF que teve alguns downloads, e é isso. Eu nem sei porque eu estou revivendo isso aqui, mas ao mesmo tempo, eu acho isso tão interessante ser discutido, no sentido de que, acredito que o jogo seja sim baseado em FNAF. Mas para não ficar muito na cara, o desenvolvedor escolheu um nome diferente, A Maldição da Família Amamura. E provavelmente como a galera não estava encontrando o jogo, ou sei lá, estava com poucos downloads, para atrair um público maior, ele colocou um nome diferente em inglês, que estivesse relacionado com FNAF. Acho que o motivo de não encontrarmos nada vindo do próprio Dev, é o fato de que provavelmente ele deve ter excluído tudo sobre esse jogo. Tweets, vídeos que alguma vez teve, e até mesmo a página do Play Store. Se você pegar mesmo o School Life Simulator, você consegue encontrar a página do jogo. Mas, quando você tenta entrar na página de quem fez, você não é elevado a lugar nenhum. O que eu acho que aconteceu é simples. Esse desenvolvedor passou por várias mudanças, e para criar uma imagem nova, vamos dizer assim, ele excluiu jogos antigos, e apenas deixou os novos, para focar em outras coisas. E é isso. Eu não acho que tem alguma outra razão além dessa. Sério. Na minha cabeça só vem isso, que o cara queria fazer jogos mais bem feitos, e reformulou tudo, apagando seus trabalhos anteriores. Eu fiz essa pesquisa toda, porque... É que nem o vídeo do Alessie Gromit. Eu queria muito saber o que aconteceu com esse jogo aqui, porque ele sumiu do nada. Entende? Bom, mas eu já pesquisei e falei demais aqui. Mas agora... Que tal nós vermos como o jogo realmente é? O jogo ele já começa com esse menu, que não dá pra ver quase nada, por causa desse tanto de chiado. Só dá pra ver os olhos desse macaco, e essa cabeça lá no fundo. Logo de cara, eu já sabia que eu não ia entender nada desse jogo, por estar justamente em japonês. Então, o que eu faria nesse caso? No Google Tradutor de Celular, é possível você traduzir as coisas em tempo real, utilizando a câmera do próprio celular. Então, para poder entender a história do jogo, eu utilizei essa ferramenta. Sim, o jogo tem uma história. A primeira coisa que podemos notar é esse botão de SNS. Eu não sei o que é isso. Honestamente, quando ali na primeira vez que eu abri esse jogo para rejogar, eu tinha lido SMS. Apertando nesse SMS, ele abre umas opções de compartilhamento. Acho que era pra compartilhar o link do criador com algum amigo, ou algo do tipo. O primeiro botão do menu, é o novo jogo. O segundo é o de continuar, lá você pode escolher as noites que você jogou. O terceiro é um tutorial, e o último é ele te redirecionar a um site chamado GameFit, onde não tem nada. Já que como o jogo foi deletado, e é um APK, acredito que os links de sites conectados pararão de funcionar. Mas esse site ainda tá de pé. O jogo já começa com uma história. A história basicamente é que um cara e um amigo dele, decidiram entrar em uma casa mal-assombrada, chamada Casa Yamamura. Havia uma lenda que se qualquer um que visse algo nessa casa, seria amaldiçoado, e morreria em seis dias. Havia uma fita amarela dizendo pra não ultrapassar, mas eles acabaram fazendo mesmo assim. Um bando de inteligentes. Daí ele e o amigo dele chegam em um depósito, iluminando tudo com uma luz. Daí eles gritaram por algum motivo, e ficaram com tanto medo que perderam a consciência. Daora, né? É quase a mesma história do chamado, tanto que a Samara que a gente conhece, é baseada no mesmo personagem do nome Sadako Yamamura, que quando eu vi numa fita de vídeo, a pessoa que assistiu morreria em sete dias. Aqui, a gente morreria em seis. Começando o jogo, eu já gostei demais da estética dele, pois ele remete àquele Japão dos anos 90. A câmera é por incrível que pareça essa TV de tubo pelo que eu entendi. Tem como for câmeras nesse tipo de TV? Quando você começa a cada noite, você tem esses diálogos. Quem tá conversando comigo era as notícias. Lá eu estava alertando que dois homens tinham sido amaldiçoados. Depois eu traduzi mais, só que eu esqueci o que fala no resto. A gameplay é super básica. É que nem o FNAF 1. Temos portas em cada lado, e uma barra amarela. Essa barra amarela vai caindo toda vez que fechamos a porta. Pela minha tradução, é um medidor de poder espiritual. Seja lá o que isso significa. E ela não só começa a drenar quando fechamos a porta, mas também quando nós viramos para o lado, ela também gasta um pouquinho. Então você tem que maneirar um pouco. Se você ficar toda hora verificando as portas, olhando de um lado pro outro, esse medidor vai baixando cada vez mais. É um pouco de dificuldade a mais que o jogo coloca pra não ficar tão fácil assim. Eu rejoguei esse jogo no computador, utilizando o emulador. Eu estava com muita preguiça de gravar no celular, mas eu lembro que quando eu gravei lá no meu celular em 2017, eu lembro de me cansar muito jogando esse jogo. Porque você não aperta na tela, você tem que arrastar o dedo pra onde você quer virar. E sério, fazer isso durante seis noites, onde cada noite vai ficando mais rápido o movimento dos inimigos, cansa demais o dedo. Uma das coisas que por algum motivo me deixava desconfortável quando era menor, era a música. Sério, a música desse jogo aqui não tem nada demais, mas eu lembro de sentir um pouco de calafriola na época. Outra coisa que eu não gosto nesse jogo é as câmeras. Primeiro, quando você abre as câmeras, a barra ela diminui também. Só que diminui tão rápido, que você não consegue ver por muito tempo as câmeras. E outra, tem tanto efeito de chiado, que quase não dá pra ver nada. Mas isso não é problema pra mim. O meu maior problema é que quando eu joguei o jogo naquele tempo, meu celular travava demais quando eu abri as câmeras. Justamente por causa desse tanto de efeito. Só que eu não acho que seja a culpa do jogo, já que o celular que eu usei pra jogar era um LG K10. Então não tem como eu culpar. Mas tornava muito mais viável na época não utilizar as câmeras. Só que bem, lembra quando eu falei que você tem que arrastar o dedo pra virar de um lado pro outro? Então, o mapa das câmeras fica bem na frente de onde você vai passar o seu dedo. Então às vezes você acaba apertando sem querer. E como era muito lagado essas câmeras, quando eu apertava sem querer, meu celular travava tudo. Era uma porcaria. Mas enfim, queremos saber dos inimigos desse jogo, certo? Bom, os inimigos é um macaco, de boné, uma daquelas bonecas que é bem popular na cultura do Japão, e esse cara aqui. Esse cara é uma das coisas mais bizarras, porque ele fica se movendo pelo teto, ao ponto de ficar balançando quando ele está na sua porta. Eu lembro desse cara ser um dos motivos de eu achar esse jogo tão, entre aspas, bizarro. Ai meu Deus! É bem fácil combatê-los. O macaco e a boneca podem aparecer nos dois lados, e o cara que vem pelo teto só pelo lado direito. Você fecha a porta na cara deles, e é isso. Sua defesa está feita. Na minha mente, eu achava que o homem aparecia do lado esquerdo, mas eu estava enganado. Passando todas as noites, no final tem uma cutscene, onde nós vamos em direção a uma porta com o seguinte diálogo. A porta está aberta, a maldição acabou, agora eu posso finalmente ir para a casa. Abrindo a porta, o macaco nos dá um jumpscare, e aparece uma mensagem. O jogo acabou, e o jogo acaba. Acredito que era pra ter tido algum tipo de continuação, mas não teve. Eu honestamente, gostei do jogo. Não é um jogo que inventa muita coisa, ele pega as mecânicas do FNAF 1, e já era. Porém, eu não achei nenhum bug. Sim, tinha aquele negócio das câmeras travarem muito, mas como eu falei, devia ser culpa do meu dispositivo. Os inimigos, ok, nada demais. Confesso que o macaco chama a atenção, e o cara que vem pelo teto é até bizarrinho, mas de resto, é um jogo simples. O título desse vídeo poderia ser, a fangame japonesa de FNAF, mas, é aí que tá. Vocês consideram esse jogo uma fangame de FNAF? Eu vou fazer uma pergunta. Vocês consideram isso uma fangame de FNAF? Eu considero. Muita gente considera. O consenso geral é que isso é uma fangame de FNAF. Mas e isso aqui? Bom, eu não. Muita gente também acha que não considera. E é isso que eu sinto sobre esse jogo no vídeo de hoje. Ele está numa área que ele pode ser muito bem uma fangame, mas ao mesmo tempo não. Porque o jogo ele tem um certo esforço colocado nele. Só que eu também acho que ele acaba sendo feito apenas pra internar a onda de FNAF. Então eu sinceramente fico confuso sobre esse jogo. Mas, eu gostei dele. Não acho que ele tenha conteúdo suficiente pra ter uma continuação, mas eu gostei do que eu vi de verdade. E é isso pessoal. Esse foi um vídeo bem legal de se pesquisar. O criador do Six Nights. Hoje tem um novo jogo chamado Love Love School Days. que parece fazer um certo sucesso. Chegou até mesmo a ir pro Nintendo Switch. No mais, é isso. Muito obrigado por assistir. Tchau. 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 Tchau.